Salve galerinha, tudo bem com vocês? E aqui estamos nós com mais um vídeo pra vocês E eu estou trazendo mais um box aqui da Videopérola, né gente? Que sempre está mandando novidades aqui pro canal, né? Bom gente, então vamos lá comigo abrir essa caixinha aqui, né? Então vamos lá, gente Bom gente, eu vou deixar na descrição logo abaixo É o canal de um grande amigo meu Que é o Júnior, né? Da Cave of Toys Bom gente, um irmão, um cara muito bacana Que me incentivou a fazer esses vídeos aqui, né gente? Bom gente, então se inscrevam lá no canal dele, né gente? Dá uma força, né? Porque antes eu só colecionava filmes E não tinha intenção de montar um canal no YouTube, né gente? Então ele me ajudou, me motivou Sempre deu dicas importantes pra mim E aqui estou eu fazendo, gente, graças a ele Então, gente, aprenda alguma coisa na vida Sempre seja um grato Então esse vídeo, gente, eu quero dedicar a ele, né? Obrigadão, Júnior Se não fosse você, não estaria aqui hoje Então vamos lá, gente Aqui está Os vídeos que eu peguei, né? Vamos lá de primeiro, então, gente O X-Men Apocalipse, né? Esse daqui é uma versão Bray 3D E Bray normal Aqui está Olha que bacana Vamos estar abrindo ele pra ver, né? Vamos lá, gente Vou ficar secinho Vem meio duro, né? O legal desse daqui, gente É que ele veio com uma luva, né? Como podem ver, né? Uma luva super legal Vamos estar tirando a luva aqui Aqui está E aqui está o disco, gente X-Men Apocalipse Uma edição maravilhosa, né? Vamos estar abrindo pra ver Aqui está, gente Os dois discos, ó Show de bola Vamos pro próximo rapidinho, gente Então vamos pro próximo, gente Gente, eu queria mostrar isso aqui Pra vocês também Que é um filme muito bacana Eu lembro de quando eu tinha ele em DVD Quando eu tinha ele de locador ainda, né? 17 e outra vez com o Zac Efra, né? Aquilo era bem novinho ainda, né, gente? Ó Aqui está Em Bray Vamos estar abrindo aqui Pra vocês verem Vamos lá, tirando o papel, né? Muito extra aqui nesse filme, né, gente? Ó Olha só que legal, gente Mais de 30 minutos de extras com o Zac aqui, né? Aqui está Está abrindo Olhem que legal, gente Que ele veio com o encarte, né? Vamos estar tirando o encarte pra ver, então Olhem isso, gente Muito lindo, né? Está voltando O encarte aqui de volta Aqui está 17 outra vez Vamos pro próximo Aqui está O It, a coisa, né? Lembrando que eu já tenho o segundo E eu tenho o clássico Antigo, né, gente? Ele veio até num DVD duplo na época, gente Que ele era dos dois lados, né? Eu tenho a versão em DVD deles Mas não consegui fazer um vídeo emocional Essa coleção pra vocês Vamos estar abrindo ele Lembrando que esse daqui é a parte 1, tá? Tirando aqui, né? Aqui está Vamos estar abrindo, né? Aqui, gente Aqui está o disco, né? E vamos pro próximo Mais um filme também Uma Família de Dois Pra quem curte um filme com drama, gente Esse daqui é muito emocionante, ó Eu surpreendi com um assistant Que vale muito a pena, gente Uma história maravilhosa Uma Família de Dois Vamos estar abrindo aqui pra ver também, né? Agora que essa edição aqui é em DVD, né? Gente, assistam Não vão se arrepender Vale muito a pena Muita emoção Do começo ao fim Aqui está Vamos estar abrindo ele também Olhem isso Vamos pro próximo Esse daqui eu vou deixar pro final, gente Ok? Bom, aqui está, gente Os irmãos cara de pau também, né? Isso aqui é bem antigo também Muito legal Vamos estar abrindo pra ver Vamos lá Bom, já abri, né? Tirei o plástico E aqui está ele, gente Ó DVD, né? Depois eu tenho Um mais recente também, gente Em DVD também, né? Esse daqui é o clássico, gente Depois tem um mais novo também E agora, gente Ó, vamos pra isso, ó A felicidade não se compra, gente Imagina um filme maravilhoso Com uma história, gente Espetacular Outra indicação pra vocês Esse vale a pena, gente Apesar que muitos Deve ter assistido já, né? E agora eu consegui ele, gente Está aqui abrindo pra vocês Vamos atirar o plástico, né? E aqui está, gente Ó Mais esse pra coleção A felicidade não se compra E esse trailer tem também, né? Vamos estar tirando ele daqui A habilidade bem boa também, né, gente? A papelão grosso, né? Isso é um item que vale a pena Aqui na coleção Vamos lá, então Aqui está o DVD, né? O estojinho normal Aqui pra vocês verem Como está abrindo E aqui está, gente Ó Vamos voltar Bom, e aqui está, gente Bom, pessoal Então aqui está Os recebidos dessa semana, né? Lembrando, gente Que a VideoPérola Mandou pra mim, né? Vou deixar a descrição deles Logo abaixo no vídeo Lá sempre está com Grandes promoções, né, gente? Sempre com os lançamentos Também, né? Excelente loja, gente Aqui está, então, gente Vou repassar rapidinho, né? Bom It, a coisa X-Men Apocalipse A felicidade não se compra Uma família de dois Dezessete outra vez E os irmãos Cara de pau, gente Bom, lembrando Aqui eu vou deixar Na descrição do vídeo, gente O site da VideoPérola, né? É uma loja maravilhosa, gente Que eu pego filme com eles Desde quando tinha A videolocadora, né? E aqui está Mais um recebido Essa semana, pessoal Bom, pessoal Então eu vou ficando por aqui Não deixe de se inscrever No canal Já ative o sininho Compartilhe Nas suas redes sociais E não deixe Nesses comentários, gente Até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho